Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal, bem-vindos a esse vídeo. Gente, eu espero que vocês estejam curtindo o que eu estou gravando agora na parede da minha câmera, ali ao cenário, me sentir um pouquinho mais confortável, não ter que montar as coisas pra gravar, sabe? Montar e tal e fazer uma coisa assim mais papo de amiga mesmo, tipo, só liga aí a câmera e vambora. Olha, nesse vídeo eu selecionei um tema, assim, que eu gosto de falar com vocês, que são os perfumes que fazem mais sucesso entre as influenciadoras, as blogueiras, as famosas, né? Aquelas pessoas que influenciam, né? Que são capazes de fazer a gente desejar alguma coisa só porque viu elas usando. Pra muita gente isso é uma futilidade, mas tem gente que curte sim, gente. Ali é uma inspiração, um modelo, a gente às vezes acha aquela pessoa muito elegante, muito bonita, e a gente pensa assim, ai, eu quero agir como ela pra eu ficar bonita assim. Enquanto for só uma inspiração, eu acho super válido, super legal. A gente só não pode começar, né, a ter ali sentimentos negativos em relação a nós mesmos, tentando buscar aquele patamar idealizado, mas se for só pra gente melhorar, eu acho que tudo é legal, válido. E aí, nesse vídeo, eu selecionei os perfumes que são mais famosos, mais sonhos de consumo por conta dessas influenciadoras, dessas personalidades, tá? São os perfumes que elas mais usam, mais a gente encontra ali nas penteadeiras delas, e claro que eu vou também ao longo do vídeo te indicar similares. Então, se você curtiu essa proposta, vem comigo pro vídeo. Vou começar com o My Way. My Way é um perfume que eu tenho, e eu confesso pra vocês que foi sim, uma influência, assim, por conta de algumas postagens de blogueira, sabe, gente? De acompanhar alguns perfis e ver sempre ali um My Wayzinho na penteadeira. E eu pensava, olhava aquele frasco e pensava, gente, esse perfume é muito bonito, ele deve ser muito cheiroso. E pra completar, algumas pessoas, assim, começavam a receber esse perfume meio de publicidade, sabe? E aí elas faziam questão de mostrar, tipo, rifar, e elas estavam todas lindas, arrumadas, e falavam, vou usar o My Way. E, gente, eu criei, assim, na minha mente que aquele perfume era o meu número, que eu ia amar, mesmo só olhando o frasco. De fato, gente, eu amei, tá? O My Way é um perfume bem gostoso. Ele tem aquela nota de tuberosa intensa, mas não é aquela tuberosa que lembra cheiro de vinho, é aquela tuberosa que lembra um cheiro achicletado, uma sensação de babalú de uva, sabe? Um doce fresco, assim, mais abonecado, e com aquela pegada também levemente esverdeada, o que traz mais naturalidade pra essa tuberosa, né? Aquele cheiro de flor, assim, mais in natura, tá? Eu acho ele bem marcante e bem doce. Porém, é um perfume super usável no dia a dia, porque tem um fundo de frescor. E eu não acho ele um perfume matador, não, gente. Eu acho ele um perfume até elegante, assim, um pouco romântico, bem gostosão, tá? Olha, gente, tem dois similares que eu conheço, mas eu vou indicar o que eu mais gosto, tá? Mas eu vou falar dos dois. Que é o da La Rive, o Her Choice, que eu acho bem gostoso, mas acho que ele é um pouco mais adocicado, um pouco mais fininho, assim, não tem aquela intensidade do My Way, mas é super gostoso. A La Rive, gente, é uma marca polonesa que faz perfumes inspirados, né? Vocês podem encontrar em vários sites na internet. Aqui na descrição eu vou deixar dois links. O meu link da Época Cosméticos, porque temos parceria, então lá vocês encontram alguns preços especiais, tá? Dentro do meu link. Também o link da loja Cheiro Bom, que é uma loja que também deu cupom de desconto pra gente. Então, se vocês quiserem conhecer lá também, no link da Cheiro Bom, fazer ali um duelo de preços, podem ficar à vontade. E a outra inspiração que eu tenho pra indicar pra vocês é o I Way, I Way, I Way não, I Way da Pedra Lab, que também tá muito gostoso. Um pouco mais delicado que o tradicional, né? Que o original. Também um pouquinho mais adocicado, mas bem similar, com uma referência muito gostosa, bem confortável também, com ótima fixação e projeção. Até melhor nesse aspecto do que o da La Rive, tá? E pra Pedra Lab, a gente também tem cupom de desconto. Também fica na descrição. Então, são os dois que eu tenho em dica. O outro é o Libre, de Yves Saint Laurent. Agora já tem até o Libre Intense. Acho que tem um outro flunker também. Mas o Libre tradicional, gente, desde o começo, foi um perfume muito difundido entre as blogueiras. Eu me lembro principalmente da Boca Rosa falando sobre o Libre, tá? Mostrando como um dos perfumes favoritos dela. E, gente, eu nem lembro se era publicidade, sinceramente. Mas eu acho que não. Acho que realmente ela tinha curtido muito. E tiveram, assim, várias e várias. E outra coisa, sabe essas blogueiras que a gente acompanha mesmo, que fala de maquiagem, de cabelo e tal? Sempre que elas abrem caixinha de pergunta, Alguém, né, algum de nós ali, vai lá e comenta assim, Seu perfume favorito? Gente, quase sempre elas indicam o Libre como uma das opções. Façam isso. Respondam lá as caixinhas delas perguntando o perfume favorito, que vocês vão se surpreender do quanto ele aparece. E o Libre é um perfume, assim, que eu acho um pouco diferente, tá? Embora ele tenha muita lavanda, não é necessariamente um perfume fresco. Eu sinto que o Libre tem um amadeirado forte, carregado, ou um floral opulento, cremoso também, que traz uma vibe, assim, como se fosse algo meio metálico, meio modernista, sabe, gente? É um perfume empoderado, com certeza. É bem intenso, marcante, não é doce, mas tem um adocicado. E é um perfume que eu considero, assim, baladeiro. Um perfume pra evento noturno. Não acho que é um perfume pra gente trabalhar, por exemplo. Claro que é do teu critério, você faz o que quiser. Mas eu digo que ele tem uma vibe que me lembra festa. Se você for trabalhar com ele, eu vou te olhar e vou dizer assim, tá arrumada, hein? Hoje você veio, assim, poderosa, tá? Porque realmente é um perfumão. Também tem similares na Pedra Lab, tem similar na Idem, que também é uma marca parceira aqui do canal. Também temos cupom de desconto. E, gente, o similar da Idem tá muito bom, tá? Então, como eu já experimentei o da Pedra Lab, posso dizer pra vocês que não tá muito similar, não. É uma referência, mas não tá, assim, aquele perfume pra quem busca o cheiro do Libre. Já o da Idem tá mais fiel aí nesse sentido. Na La Rive, a gente também tem um, tá? Que é o Destiné, que também é um inspirado dela no Libre. Também bem similar, mas tá com a fixação um pouco mais baixa do que o da Idem. Então, neste quesito aqui, eu evidenciaria pra vocês o da Idem. Sem sombra de dúvidas, eu acho que o importado, assim, mais divulgado, né? Que mais a gente vê celebridades usando como assinatura é o Coco Mademoiselle da Chanel. Esse, gente, é um perfume, assim, bem informal. Pra algumas pessoas até tem o ar senhorio, né? Que é aquele perfil muito elegante, muito refinado. E o Coco Mademoiselle, ele é um perfume doce, né? Ele é um floral... ele é um chipre, na verdade. Mas eu diria que tem um floral ali mais adocicado, tá? Ele tem baunilha, né? Então, isso favorece ele ficar mais docinho. Mas, ainda assim, é um floral até um escarado. Um floral que tem um ar de limpeza também. Mas bem cremoso, bem elegante, bem charmoso. Algumas pessoas acham ele um perfume um pouco seco, que remete a um vinho branco. Eu acho bonita essa percepção, né? E os chipres, ele tendem mesmo a lembrar a gente de alguma bebida, assim. Alguma vibe de drink, tá? Eu acho o Coco Mademoiselle perfumão. Era a assinatura olfativa da Marília Mendonça, né? Saudosa da Marília Mendonça. E é um perfume que também muitas outras celebridades já afirmaram usar como assinatura. Pra ele, gente, eu ganhei recentemente da Lívia, uma seguidora aqui do canal. Vou deixar um beijo pra Lívia. O F da Tera. Gente, é muito perfeito. Porque, além de ser muito similar com o Coco Mademoiselle, tem uma fragrância muito, muito firme, tá? Fica, assim, por horas exalando, fixando. Então, é perfumão. Então, hoje, eu vou indicar o F da Tera pra vocês. Infelizmente, não tenho cupom de desconto. Não somos parceiros, mas é um perfume muito bom, que eu acho muito digno. Também vou te indicar um similar nacional, que eu acho fabuloso, gente. Que é da minha lozinha, Rino D, que é o Vênix Lore. Gente, muito parecido. Além de ser bastante parecido, ele tem um desempenho muito bom, tá? Ele fixa, ele projeta, ele é um perfume, assim, refinado, bem feito, com ótimas matérias-primas e uma similaridade muito bacana com o Coco Mademoiselle. Então, indico pra vocês também. Lá na minha lojinha, vocês conseguem até seis vezes sem juros, tá? O link fica também na descrição e no primeiro comentário é fixado. Então, são as duas opções, assim, mais próximas, né? E com o melhor custo-benefício que eu trouxe pra vocês. Outro Chanel, gente. Muito, muito usado pelas celebridades, pelas famosas. E que rendem, assim, muitas perguntas, inclusive perguntas de perfumes similares. É o Chanel Nº 5. Ou o Chanel Nº 5, como algumas pessoas já me ensinaram, né? A pronúncia em francês. Mas eu conheci sempre como o Chanel Nº 5. Inclusive, nas perfumarias. Dizem que ele tem esse nome, porque quando a Coco Chanel... Coco... é, Coco Chanel, né? Ela tava pedindo lá pro perfumista dela criar uma fragrância nova pra ela. Ele criou com vários números. Então, ó... Essa é a amostra de Nº 1, a amostra de Nº 2, Nº 3. E a amostra que ela mais gostou foi a amostra de Nº 5. Então, ele ficou o Chanel Nº 5. Bom, é a história que eu já ouvi. Então, eu tô compartilhando com vocês. Esse, gente, eu acho que é um perfume que tem um ar, assim, um pouco mais vintage. Tem aquela sensação aldeídica, né? Que também tem esse ar de cremosidade meio metálica. Dependendo do nível, eu acho que fica incomodando. Nesse caso aqui, eu acho que é mais suave, tá? Mais sutil. Mas eu só conheci por amostra. Eu nunca usei em mim pra sentir e saber. Mas eu acho ele um cheiro bem clássico de sabonete. Aquele sabonete fino de rosas, sabe, gente? Bem gostoso. Um pouco pesado. Mas muito cheiroso. Típico perfume da gente usar, assim, uma borrifada. Como diria Marilyn Monroe, né? É um perfume de uma borrifada e nada massa. Então, esse também é um perfume que faz bastante sucesso. As pessoas são doidas pra conhecer um similar. O mais gostoso que eu já usei até hoje, que eu indico pra vocês. Na verdade, o único que eu me lembro. Porque eu provei um da La Rive que eu achei ruim. Não indico. Mas esse daqui eu indico pra vocês, gente. É o Femme, da Pedra Lab também. Nossa parceira aqui do canal. O Femme tá muito gostoso, gente. Tem o mesmo cheiro adocicado. Ali um sabonete de rosas com fundo docinho. Uma sensação de frescura ao mesmo tempo que tem uma intensidade. Nesse Femme, eu não sinto esse lado mais aldeítico, tá? Mais pesado que tem no original. Então, assim, acho que estão bem similares. Mas com essa sensação, um pouco mais fácil de agradar. Tá bom? Clássico aqui pra fechar esse grupo de perfumes que influenciam. Eu vou trazer o J'adore, tá? Gente, o J'adore, pra mim, extremamente atemporal. Aquele tipo de perfume que ultrapassa gerações, né? Que não tem como a gente dizer que é um perfume batido. E nem que é um perfume que já deu. Porque é um perfume, gente, que é fácil e gostoso. Sabe? Você usa ele tranquilamente em qualquer ocasião. Não tem nada nele que te obrigue a usar numa festa. Ou que te obrigue a usar de dia ou de noite. Ele é, assim, especial. Sabe? Versátil. Embora algumas pessoas indiquem muito pro calor, eu acho que talvez nessa situação ele não fique tão gostoso. Mas ainda dá pra você usar. Mas o destaque do J'adore pra mim, gente, é naquele clima mais ameno. Que ele fica com um ar, assim, de maior sofisticação. No calor, o lado frutado dele desponta muito. E aí talvez você sinta aquele peso, assim, de cheiro de fruta passando. Sabe? Muito doce. Então ele fica mais leve, mais interessante quando a gente usa no clima ameno. Até porque é um perfume francês. Então ele, querendo ou não, foi desenvolvido lá pro clima europeu, né? Quando a gente traz pra um país tropical, a gente às vezes não percebe. Mas isso também influencia na nossa percepção sobre o cheiro, né? Sobre a fragrância. E até como ela se comporta na nossa pele mais quente. Bom, gente. Se vocês curtem aí florais que trazem citricidade, trazem essa vibe do floral branco cremoso. Fino, mas ao mesmo tempo pesado, né? Que tem intensidade, que aparece. Não é aquele perfume volátil que passa e vai embora. É um perfume consistente, presente. Que tem um ar também ali de frutas amarelas, né? Trazendo um toque, assim, de melão. Um toque de abacaxi, sabe? Aquele ar de fruta ácida também. Muito gostoso. E doce, né? É um perfume que também tem dulçor, tá? Vou indicar pra vocês, gente, o Ela Radiance, da Rinodê. Que tá aqui na minha lojinha também, na descrição. E o Ela Radiance, ele tem justamente a mesma sensação. A mesma vibe que eu sinto no J'adore. Sendo que ele é criado com notas, assim, bem aleatórias, gente. Tipo, maçã verde, chocolate. Eu fico me perguntando como sai um J'adore ali. Mas saiu, tá? Eles ficam muito parecidos. O Ela, pra mim, fica mais confortável. Mas vai seguir o mesmo caminho olfativo do J'adore, tá? Talvez um pouquinho, assim, mais azedinho, mais ácido. O que faz ele ficar com essa sensação de mais leveza também. Mas super gostoso. Com ótima fixação e projeção. Então, também fica uma dica maravilhosa. Gente, então esse foi o nosso bate-papo aqui, tá? Espero que vocês tenham curtido. Deixem aqui sugestões também. Que possam substituir algum desses perfumes que vocês achem bacana. Pra gente ter mais um leque de opções. Porque aqui eu tô passando as minhas percepções, né? Os que eu já provei e que eu indico e aprovo, tá? No mais, gente. Obrigada pela companhia e carinho de sempre. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Um beijo bem grande e carinhoso pra vocês. E a gente vai se falando. Tchau, tchau.